A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 13 versículo 21 a 33 e 36 a 38 Naquele tempo estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou Em verdade, em verdade vos digo onde vós me entregará Desconcertados os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando Um deles a quem Jesus amava estava recostado ao lado de Jesus Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Escariotes Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas Então Jesus lhe disse, o que tens a fazer? Executa-o depressa Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer Compra o que precisamos para a festa Ou que desse alguma coisa aos pobres Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente Era noite Depois que Judas saiu, disse Jesus Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo E o glorificará logo Filhinhos, por pouco tempo eu estou ainda convosco Vós me procurareis E agora vos digo como eu disse também aos judeus Para onde eu vou, vós não podeis ir Simão Pedro perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora Mas me seguirás mais tarde Pedro disse, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti Respondeu Jesus Darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade te digo O galo não cantará antes que me tenhas negado três vezes Cena carregada de emoção O mistério da humanidade que se realiza Na traição de Judas Na profecia a respeito da negação de Pedro Mas o mistério da imensa ternura de Jesus Que ama Pedro na verdade E que o verá depois chorando amargamente Mas a ternura de Jesus Que faz esse, como que um último gesto Vamos ver se ele vai entender Eu vou dar-lhe de comer algo do meu próprio prato Nem isso Judas entendeu E o evangelista diz Era noite Não era noite apenas Porque já tinha chegado o final do dia Era noite Era noite da tristeza A noite da condenação O mistério do pecado No entanto Sabemos que este mistério do pecado É vencido Pela força da ressurreição Quando a morte matar Jesus Ela será morta Porque Jesus vai ressuscitar É palavra de vida eterna O mistério do pecado 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 Obrigado.